Olá meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu vou pedir a cada um aí de casa que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Eu conto demais com o apoio de cada um de vocês, agora chega de enrolação e simbora para a informação. Olha só, para quem gostava da contratação do Luiz Felipe, assim como eu, tem uma boa notícia para você aí de casa. A informação do jornalista Samuel Venâncio é de que o Cruzeiro já procura no mercado outras opções após o Santos não ceder muito nas negociações. Todo mundo sabe, o Cruzeiro tinha conversas boas com o Luiz Felipe, porém o Santos queria que o Cruzeiro pagasse 100% dos salários do jogador. O Cruzeiro não demonstrou interesse em pagar estes vencimentos, ou seja, o Cruzeiro vai no mercado em busca de outras opções, se achar uma opção melhor do que o Luiz Felipe vai investir nela. Se não, o Cruzeiro provavelmente deve voltar atrás do jogador, até porque necessita de contratar zagueiros neste mês. Janelas de transferências ainda tem este mês antes de se fechar e o Cruzeiro precisa urgentemente se reforçar, principalmente na posição de zagueiro. Bem que eu não acredito muito que o Luiz Felipe seja um grande reforço. É um cara que hoje é reserva do Santos, que nem sequer conseguiu a classificação no Campeonato Paulista. Então por isso eu venho aqui agradecer o Santos de coração, obrigado Santos, por não facilitar a vida para o Cruzeiro. Porque sendo sincero, quase ninguém queria o Luiz Felipe aqui na Toca da Raposa. E para um cara vir hoje para o Cruzeiro, tem que ser desse jeito. Olha, eu vou querer ele por empréstimo, eu vou querer ele de graça, você vai ajudar a pagar os salários do jogador e só assim eu, o Cruzeiro, vou contratá-lo. Se você parar para observar, é esse tipo de contratação. Olha, por exemplo, o Marlon saiu de graça, jogador diminui o salário para voltar ao Brasil e o Cruzeiro simplesmente só paga o salário do jogador. É esse tipo de contratação que o Cruzeiro busca no mercado, sem muito esforço. É mais esforço por parte do jogador do que do próprio clube. Vamos aguardar e esperar para saber quem vai ser o próximo alvo do Cruzeiro. Outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês aí de casa é de que o goleiro Rafael Cabral teve o seu contrato renovado até o final de 2025. Um goleiro que foi titular na temporada passada, acabou de bater algumas metas estabelecidas no seu contrato e por isso seu vínculo foi renovado de forma automática. Nem precisou ter uma negociação ali com o Cruzeiro para renovar o contrato do jogador. Alguns torcedores do Cruzeiro gostaram da renovação, outros nem tanto. Até porque o Rafael Cabral não vive o seu melhor momento com a camisa do Cruzeiro. Ele não tem falhado nos últimos jogos, mas também não tem feito grandes defesas. É um cara que divide opiniões. Tem hora que a gente gosta dele, tem hora que ele faz alguns lances ali que deixa a torcida do Cruzeiro muito preocupada. Então não dá para falar que ele é o Namidade na Toca da Raposa. Mas o contrato está renovado e ele continua conosco pelo menos até o final da temporada. Agora família, quem é que se lembra do vídeo que eu trouxe ontem aqui para vocês? Eu vou até colocá-lo de novo sobre as declarações do Cicinho na Arena SBT. Onde ele critica a torcida do Cruzeiro e exalta a torcida do Atlético Mineiro. Pois é, o Cicinho veio a público, se retratou, pediu desculpas à torcida do Cruzeiro. Veio com aquele famoso mimimi, ele pipocou porque veio falar mal do Cruzeiro e depois veio se retratar. Eu particularmente não aceito as desculpas do próprio Cicinho. Na minha opinião é um caça mídia do caramba. É um cara que todos os dias tem polêmica. Inclusive hoje ele está sendo falado por algumas palavras que ele declarou sobre o Hulk. Ou seja, é o famoso caça polêmicas. Cicinho, você pipocou. Então dobre sua língua quando for falar novamente do Cruzeiro. Eu vou colocar aqui para vocês a retratação do Cicinho e também as palavras dele quando criticou a torcida do Cruzeiro. Essa torcidinha aí do Cruzeiro não intimida ninguém, que intimida a torcida do gato. Mas o torcedor do Cruzeiro... Torcidinha! Torcidinha de modinha. Isso daí é torcidinha de modinha. Mas Cicinho... É da loucura que é torcida de verdade. A torcida do Cruzeiro é gigante. É gigante, mas se é pequena. Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Cicinho. Cheguei de viagem agora aqui na minha casa, em Goiás. Me deparei com muitas ligações, né? Muitas pessoas de Belo Horizonte, principalmente, me ligando a respeito da minha declaração ontem no programa. Então, desde já, eu quero me retratar, né? Com a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro. Porque a minha declaração ontem no Arena SBT não foi menosprezando a torcida do Cruzeiro. E, simplesmente, como eu trabalho no programa esportivo e dou a minha opinião, e, às vezes, a gente é taxado como polêmico, porque no Brasil é isso. Quando você tem opinião, você acaba sendo polêmico. Então, entenda bem. A toda a torcida do Cruzeiro, na qual eu tenho muito respeito, que até tem uma parceria, aí, uma amizade muito grande com a torcida independente, né? A torcida do São Paulo. Eu peço desculpa se vocês sentiram ofendido. Não foi minha intenção. Eu falei, simplesmente, torcidinha, aquelas pessoas, né? Que vão pra vaiar o Ronaldo. Até porque eu conheço o Ronaldo. E nós que estamos vendo o trabalho que o Ronaldo tá fazendo no Cruzeiro, é louvável. Então, eu não concordo, a minha opinião. Continuo achando que aquelas pessoas que vaiam o Ronaldo não são verdadeiros torcedores do Cruzeiro, porque o torcedor do Cruzeiro é grato. A próxima informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é de que Daniel Júnior ainda não vai voltar no próximo duelo contra o América Mineiro. Aquele lance que tirou o Daniel Júnior foi constatado nos exames que não teria lesão no jogador. Porém, a recuperação dele tá demorando tanto que parece que ele teve uma lesão. A informação que fala é que não teve lesão constatada, porém, a pancada foi tão forte que o jogador ainda tá sentindo dor no tornozelo. Ou seja, só não teve uma lesão por milagre. Já foram feitos dois exames no jogador e nenhum constatou uma lesão. Vamos aguardar e esperar até o Daniel Júnior se recuperar e poder estar à disposição do nosso treinador. E a última informação que eu vou compartilhar com vocês é de que o volante Richard já vestiu a camisa do Cruzeiro, como todo mundo já tá sabendo, porém, o jogador já foi registrado no vídeo da CBF. Ou seja, já vai poder estar na lista dos relacionados no sábado contra o América Mineiro. Nem sei se é a melhor hora para o jogador estrear, porque o clima vai estar quente demais. Organização tática, entender o que o Pesolano quer dentro de campo é muito pouco tempo pra ele conseguir entender. E, sinceramente, o Cruzeiro tá praticamente desclassificado do Campeonato Mineiro. Só um milagre para salvar o Cruzeiro. Agora, família, vou encerrar por aqui mais um conteúdo. Se você gostou do nosso trabalho, deixe seu gostei e também se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fui!